Antes de pegar a estrada, o seu Milton passou para comprar o último item para ir pescar. Dessa vez, foi o suporte para colocar o motor do barco. Eu vim comprar o cavalete para colocar no motor e eu estou indo para o Lago Grande, nas praias do Araguaia também. Eu gosto de pescar e fazer um churrasquinho na beira do rio e comer um peixinho frito, né? Ó o bom! A movimentação na loja do seu Raimundo foi melhor esse ano. Ele contou que o movimento começa bem antes do período veraneio. A temporada para as lojas de pesca começa já em maio. O pessoal começa a montar a sua tralha, ver o que está faltando e aí já corre para as lojas e já começa a montar a sua tralha. Então, maio, junho, julho. Aí julho o pessoal já está indo muito para as praias. Então, no final de semana já dá aquela paradinha, mas meio de semana é aquela correria do pessoal procurar as lojas de pesca. O que vende muito nessa época são barracas de campo, caiaque, tendas, colete salva-vida, né? Porque é um item que não pode faltar na tralha. Nessa outra loja, o movimento no final de semana é intenso. Olha daqui, escolhe dali e depois leva o melhor modelo para aproveitar o período de férias. A Simone veio escolher o seu modelo antes de viajar com a filha. Eu vim escolher aqui uma roupa, né? Para a gente curtir os dias de férias. É um biquíni, né? E uma saída de praia. Para aproveitar bem. Para aproveitar bem, né? Para aproveitar o mês de julho, a gente está encerrando já praticamente a última semana. Então, vamos recarregar as energias para o segundo semestre aí, né? Aqui nessa loja de moda praia, a empresária precisou triplicar o número de colaboradores para poder atender a demanda desse período. A ideia é proporcionar um bom atendimento para o público presencial e também online. A empresária comemora o momento. Nosso movimento está ótimo, superou nossas expectativas. E a gente trabalha com moda praia o ano inteiro. Então, nós já somos bem conhecidos, a gente também divulga bastante. Temos clientes que a gente atende o Tocantins inteiro, os clientes de Palmas e clientes também do interior. Então, assim, a gente teve que renovar sempre os estoques. Está chegando mercadoria praticamente todos os dias e nossa demanda está bastante, está bem grande, graças a Deus. E temos uma equipe, muitos funcionários para atender, que a gente reforçou a quantidade de funcionários. Na verdade, a gente triplicou a quantidade de funcionários para atender na demanda da temporada de praia. E para acompanhar o gosto das clientes, ela investe em tendência do mercado. A gente acompanha as melhores tendências, todas as tendências de moda praia, dos modelos mais abertos aos mais fechados, dos tons mais quentes aos mais neutros. A gente atende o público no geral e tem para todos os gostos.